Daí ela perguntou, ah, quando é que tu vai cumprir com as tuas obrigações de marido? Orra! Nossa, a gente vive pra viajar, porque como nós casamos muitos jovens, combinamos que não íamos ter filhos nos próximos cinco anos, né, então, ah, quer ter filho? Eu nunca me vi mãe, tá? Meu respeito, admiro, amo todo mundo e tal, e eles perguntam, vocês não gostam de criança? Não, não, a gente não gosta de filho, a gente adora criança, mas já não gosta de filho. Então, a gente combinou que nos primeiros cinco anos nós não íamos ter filhos, não íamos falar de filhos, porque eu era muito jovem, e depois dos cinco anos a gente falou, e aí, tu quer ter filho? Não, não quero, eu também não quero, então, ficou por isso mesmo. Então, nós completamos esse ano 30 anos de casado, tá vendo, Paulo? Lembrei quantos anos a gente faz de casado, porque ele sempre fala que eu não lembro. Agora, em setembro, a gente faz 30 anos de casados e sem filhos. Então, a gente colocou todos os nossos esforços, né, no trabalho, né, e as pessoas dizem assim, ah, uma vez eu dei uma entrevista e eu fui muito mal interpretada, né, e alguém escreveu. Essas pessoas que fazem comentários aleatórios nas coisas que ninguém perguntou nada pra ela, tipo, sabe? Perfeito, tá cheio de gente assim. Então, assim, sei lá, era uma matéria sobre uma mulher que, enfim, um casal que não tem filhos, era uma matéria sobre casais sem filhos. Ok. E a pessoa colocou assim, é, você pensa que quando você tiver 80 anos, alguém da tua empresa vai lembrar de ti, mas, gente, não é disso que eu tô falando. Não é disso que eu tô falando. Então, aí, me detonou lá, falou não sei o quê, um monte de coisa. Então, assim... Mas, de novo, olha que imbecilidade a pessoa julgar que ela sabe o que tu quer e o que tu pensa. Tipo, é isso que me deixa indignado, porque, assim, é o direito de cada um, é uma opção que tu tem todo o direito de ter e se a pessoa, se ela quer ter filho, ela tem. Mas é um direito teu de optar pelo que tu quer, sabe? É. É isso que é um dos males que a internet gerou e eu acho que tá começando, as pessoas tão começando a aprender. Expor opinião sem motivo ou de graça, assim, sabe? Enfim, hoje isso tá muito mais normal, digamos assim. Tem muitos casais hoje que optam por não ter filhos, né? Mas, na época que a gente casou, isso não era tão normal, né? Não era nada normal. Então, tem até um episódio que a minha avó paterna, tadinha, também já faleceu, um dia perguntou pro Paulo, assim, numa... A gente tava numa festa, festa de igreja, mas em Gaspar tem muita festa de igreja. Daí, a gente já era casado e tal, fomos numa festa de igreja, daí no almoço lá, meus pais convidaram pra almoçar, daí ela perguntou, ah, quando é que tu vai cumprir com as tuas obrigações de marido? Porra! Mas, assim, né? Deu na canela, assim, né? E ele, ops! Mas, gente, levou na... É, mas, assim, naquela época, né? Quando eu falo assim, parece que... Mas, assim, pra época, realmente, eram poucos casais que não tinham filhos por opção, o meu ginecologista, foi meu ginecologista por muito tempo, ele falou, há um tempo atrás aí, ele falou pra mim, nossa, tu foi a minha única paciente que não queria ter filho. Daí, eu falei assim pra ele, nossa, não é possível disso, isso hoje é muito comum, não sei o quê. Aí, ele, não. Tem muita gente... Mas, ninguém tinha a convicção que tu tinhas. Desde o primeiro dia que tu veio aqui, tu tinha essa convicção, tu tava convicta. As outras, ah... Entendeu? Ou seja, ele sentiu a minha... Eu, enfim... E aí, nós dois colocamos os nossos esforços, né? Hoje, o nosso... E também não dá pra dizer assim, ah, se eu tivesse filho, não podia viajar. Claro que pode. Perfeito. Enfim, siga um monte de... Influencers, influencers e youtubers e tal, que viajam com os filhos, que mostram como é que viajar com um filho pequeno, qual é o perrengue, né? Deve ser fantástico, realmente. Mais respeito, certo. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então, curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!